Cerca de 400 alunos do SESI e do Senai São Paulo de Cruzeiro tiveram um dia diferente nessa quinta-feira. Eles conheceram o circuito de exposições do Humanidade 2012, instalado no Forte de Copacabana, e gostaram do que viram. Muito linda a exposição, perfeita, tudo de bom. É uma boa oportunidade para os alunos poderem vivenciar tudo que a gente aprende só em sala de aula. É bem bacana, é uma experiência única, né? Mas o motivo da visita não era um só. Eles também vieram para participar da cerimônia de premiação do concurso Heróis do Futuro. Uma iniciativa do Sistema Firjan, em parceria com a Fiesp, o SESI e o Senai de São Paulo, criada para envolver os alunos nas questões do desenvolvimento sustentável. Entre as oito equipes finalistas do SESI e do Senai de São Paulo, o destaque ficou para o grupo batizado de Stronger, representantes do SESI e Garaçu do Tietê. A equipe conquistou o primeiro lugar na categoria Escolar São Paulo e contou o que aprendeu com a experiência. Devemos reciclar, cuidar do nosso planeta, porque desse jeito a gente vai longe. O planeta é de todo mundo, mas só que deve ser cuidado com responsabilidade. Cada aluno vai ganhar um tablet, um videogame e uma viagem com acompanhante para Fernando de Noronha. Mas o presidente Paulo Skaff fez questão de destacar que a maior recompensa de todas não tem nada a ver com os prêmios distribuídos. Nós temos que ser unidos. A humanidade, a sociedade, todos têm que se dar as mãos para que realmente as coisas aconteçam, as coisas de bem aconteçam para todos. E o exemplo está aqui. O trabalho de equipe, a união que vocês tiveram nessa competição, leva a vitória. Então, parabéns a todos vocês e um abraço muito forte a todos.